ECO LIVE MIX 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 ECOV ECO LIVE MIX ECO LIVE MIX ECO 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 LIVE MIX 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 ECO 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 A língua da minha vizinha é mais perigosa que a de uma cobra Em tudo quanto é conchuxa, minha vizinha se enquadra Em tudo quanto é conchuxa, minha vizinha se enquadra Basta ir para o chafariz, para vir com traço no nariz Basta ir para o chafariz, para vir com traço no nariz A filha é baixageira, a nor é gambalageira A filha é baixageira, a nor é gambalageira A neta é trabiquera, e ela é fofoqueira A neta é trabiquera, e ela é fofoqueira Minha vizinha, minha vizinha, minha vizinha é fofoqueira Mamá, ué, vizinha, minha vizinha é fofoqueira Minha vizinha, minha vizinha, minha vizinha é fofoqueira Amém. 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 Tia laja sumbuka kusalu, usanga dibata nia wangana Wakelo dikandaje monso we shinde kusota mwetu wa yue Jaka gulone kufepu hama, wamono mone wadi kujuna Omona wa shimbidina, sengoku mkayela maya Tia laja sumbuka kusalu, usanga dibata nia wangana Tia laja sumbuka kusalu, usanga dibata nia wangana Wakelo dikandaje monso we shinde kusota mwetu wa yue Jaka gulone kufepu hama, wamono mone wadi kujuna Música Vou falar-vos da minha infância, ai, da minha crença Vou falar-vos do meu sambilá, do meu bairro do coração Vou falar-vos da minha infância, ai, da minha crença Vou falar-vos do meu sambilá, do meu bairro do coração E na teicida da testangue, quando brincava as torres regadinhas Falhava o papelão, tragava o calzão Meus cambais ficavam zombando, num filóvão bem conhecido Pois por nós todos vividos, pois por lá todos nós passamos E já vai nos esquecer, o dele tá rodo Mãe nele no quase O dele tá rodo, mãe nele no quase Fugou na escola, pra jogar a bola Fugou na escola, pra jogar a bola Não, mas vou brincar, cabra cega Tá quieto e mamá no chacha Tarninha e quem mais nos traga Lá na praia da resunda Eu quero ir tanchar no dedo Pensar voar na sereia Quero brincar de pistoleiro Eu quero brincar no hospital Este tempo já passou Mas a saudade está patente Ai, café em quem caixa Caiu, caiu, ainda não Café em quem caixa Caiu, caiu, ainda não Mas olho lenço, deixa sair Olho lenço, deixa sair Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 E com sorteira de ti 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 Amém, amém.